Música Bem pessoal, venho-vos falar de Cristina Ferreira que volta a desiludir na estreia de Os Turistas. Basicamente, Manuel Marques, Patrícia Tavares, Rosinha, Eduardo Madeira, Joana Machado Madeira e Heitor Lourenço são os famosos escolhidos por Cristina Ferreira para este novo reality show da TVI em que são desafiados a deixarem as suas profissões para viver durante 48 horas o dia-a-dia de outros profissionais. Estreou ontem o primeiro episódio, Os Turistas Missão Hotel, mas entre alguns elogios há também muitos comentários críticos na conta oficial da TVI e no Instagram. Parece que afinal este novo formato acabou por desiludir quem aguardava com alguma expectativa a sua estreia. O primeiro episódio acontece num hotel de Lusta Capital e da recepção à limpeza, passando pela cozinha e pelo restaurante, os seis concorrentes tiveram de dar o seu melhor para prestar aos clientes um serviço requintado e de qualidade. Programa sem interesse nenhum e sem lógica. Programa seca, sem dinâmica, não gostei mesmo. Mudei quando deu o intervalo, não consegui ver mais se não adormecia. Ainda comecei a ver, mas não tenho interesse nem piada. Ou ainda, adormeci a ver, não era grande coisa. São algumas das críticas que os internautas deixaram nas redes sociais. A Cristina Ferreira e ao seu novo programa.